Olá, você sabe quem sou eu? Ah, você verá, você vai descobrir em breve nesse vídeo. Oi, gente, eu sou o Fernando Mendonça e esse é o Duplo Abado. E hoje o vídeo tá tiro, porrada, bomba, confusão e gritaria, porque, meu amor, nós vamos falar dela. A Queen, a Comandante, a Rainha do Reino de Kamabaka em One Piece, Ivankov. Peraí, 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 você não faz ideia do que é One Piece e nem quem é Ivankov? Como é que pode? Então, bora mudar isso agora! One Piece é um popular mangá de Ichiro Oda, com mais de 100 volumes lançados até o momento. Acompanhando as aventuras de Luffy... Já comigo, rapaz. E sua tripulação em busca do tesouro One Piece. Reconhecido por sua trama, arte e personagens... É um mangá mais vendido da história, com mais de 516,6 milhões de cópias em todo o mundo, gerando bilhões em receita, em aqué, no licenciamento. Ai, mamãe, segura 10 mil! A série atingiu mais de mil capítulos e inspirou um anime, 14 filmes, jogos e uma série novinha em live action que foi sucesso na Netflix. A dublagem. Você sabia que One Piece já teve outra dublagem? Hum, não sabia? Então agora você tá sabendo. É, gatinha! Ela foi lançada em 2005 pelo estúdio DPN Santos, dirigida e protagonizada por Wagner Fagundes, que é nada mais, nada menos que a voz do Gohan, adulto, e do Giorno Giovanna em Jojo's Bizarre Adventure. Mas é bom acertar na primeira, porque eu nunca erro. Não vai assustar ninguém com este brinquedinho. Guarda isso antes que alguém acabe se machucando. E esse alguém é você. Já começamos a palestrinha, né? Em 2018, o diretor da Toei na América Latina, Daniel Castaneda, resolveu relançar o anime no Brasil e em diversas plataformas de streaming. Com isso, o anime ficou aos cuidados da Unidub com direção do Clauco Marx e foi um acerto, hein, gente? A série ganhou uma identidade... Agora foi a luz que apagou aqui na minha cara. A série ganhou uma identidade bem brasileira, mas sem perder a essência. A incrivelmente carismática Carol Valença assumiu o papel do Luffy. E aí, malvadão, vai cair pra dentro ou prefere que a Marinha te mate? E o próprio Glauco fez a voz do Zorro, que é aquele padrão que a gente adora amar. Você só pode ser filho do capeta. Uma curiosidade é que o Pedro Alcântara, também conhecido como Pedrinho, conseguiu dublar o Kobe em todas as versões, na primeira dublagem, na segunda e na série em live action. É terrível. Falando em série live action... One Piece é o maior projeto já feito pela Netflix. É a melhor coisa que existe. Tanto em orçamento, quanto em tamanho. A série custou mais que Game of Thrones, foi gravada na África do Sul e até o presidente, o Sirio Hanfosa, fez visita ao set. A adaptação live action quebrou vários recordes de audiência do streaming e já totaliza mais de 285 milhões de horas assistidas em todo o mundo. É, gente, em pouco menos de duas semanas. Maneiro é que todo o elenco de dublagem do anime foi mantido nos personagens. Salveu o seu Furiko. O que eu que salvei o seu? Exceto o Karol Valença, que por motivos de o Luffy, agora interpretado por um boy no original, não pôde voltar ao personagem. Eu sou o Monk de Luffy. E Ivankov! Antes de começar a falar sobre ela, sobre a nossa diva, a nossa rainha Ivankov, se liga que no fim desse vídeo tem uma surpresa especial pra você. Eu garanto que vai valer o seu like, sua inscrição e seu comentário. Ou não, vamos ver. Você vai descobrir em breve nesse vídeo. A Emporio Ivankov é uma maricona finíssima, renomada Okama e rainha do reino Kamabaka. Ela é tão sinistra que ela tá ali, ó, pau a pau com a boa Hancock. Ivankov liderou New Kamaland em Impeldal, comandando vários seguidores que são ex-prisioneiros. Ou seja, tudo gente barra pesada. Após a guerra, a gata uniu seus dois reinos e ficou ainda mais poderosa. É, gatinho. O visual dela é claramente inspirado em Tim Curry, o doutor Frankenfurter, o cientista trans vestido do filme The Rock Horror Picture Show. Se tem uma coisa que essa bicha sabe fazer, além de dar close, é liderar. Ela lidera membros de baixo escalão com habilidades notáveis. Só as criminosa. Seu ataque característico é o Death Wink. Uma poderosa explosão de ar emitida com um simples piscar de olhos. Engraçado que durante a dublagem, toda vez que ela ia falar Death Wink, a minha mente trocava automaticamente a palavra Wink pra Twink. O que é Twink? Bom, joga no Google. É por sua conta e risco. Além de ser uma bicha respeitadíssima, tá querida? Além de boa no corpo a corpo, Ivankov tem poderes químicos quase mágicos que podem curar, transformar partes do corpo ou até mesmo fazer uma pessoa ou ela mesma trocar de gênero através dos hormônios. Gente, a bicha tá no anime pra abrir vários questionamentos sobre gênero, identidade, etc. Ela fecha sem querer fechar. Quando ela troca de gênero, ela também troca de voz. E eu também troco a minha voz e tento me inspirar um pouco na Carla Pompilho, que eu amo de paixão. É a dubladora da Nala em O Rei Leão e da Cate Blanchett. Vamos à batalha. Olho por olho. Falando em dublador, olha quem tá aqui pra dizer alguns babados sobre a nossa dublagem da nossa querida diva. A Vivankov, primeiramente, sempre foi uma personagem muito querida pelos fãs de One Piece. E na minha cabeça sempre tirou um pouco do meu sono pela busca de quem ia trazer essa imersão pros fãs de One Piece. Porque tinha que ser alguém muito bem casado com a parte humorística. Muito disposto, porque Ivankov é grito, é alegria, é conselho, é porrada. Mas eu sempre vejo a desenvoltura da pessoa em outros papéis que tendem a puxar um pouquinho. Mas eu já tinha visto os trabalhos do Nando, algumas coisas bem legais. Sabia que ele tinha feito trabalhos em drag queen. Eu comentei isso com um colega, com o Briggs. E foi engraçado porque eu confiei plenamente, assim. Não foi uma situação que eu duvidei nem um pouco desde o início. Então foi assim que eu escolhi o Nando. A proposta de One Piece sempre foi, na minha cabeça, tudo que me estimulou a estar na dublagem hoje em dia. Você precisa ter referências, referências. Referências de tudo que a gente já viveu são colocadas dentro de One Piece pra que fique com uma linguagem mais solta, com uma linguagem mais caseira. No caso do Nando na Ivankov, ele foi um dos que eu precisei menos fazer inserts de fala. Já veio com um pacote completo aí já pra Ivankov. Mas a gente se divertiu bastante e eu mais aprendi e apreciei do que qualquer outra coisa. Tem uma cena que ela tava dando uma lição de moral e aí eu Nando botando pra fora o texto. E aí ele finalizou de um jeito, meio que chacoalhando o corpinho assim, dançando. Aí, ah, vamos ter que inventar texto. Eu falei, não, peraí. A gente meteu a música dos anos 90 nela, cantando, que cabia perfeitamente, através da letra, inclusive. E eu rachei o bico, a hora que ele executou, eu rachei o bico, eu dei muita risada. Falei, cara, a gente acertou muito na veia. Não vou contar que música que é, pra vocês poderem assistir e curtir na hora. Mas foi uma cena muito engraçada. Todas foram engraçadas, todas. Gente, obrigado. Sigam aqui também o canal Mitsubukai, a qual eu faço parte com Carol Valença e Adriano Tattini. A gente fala de conteúdos de animes diversos. Foi uma honra estar participando aqui com vocês. Deixa o like aqui também. Beijo e abraço pra todo mundo. Ah, Glauco, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela dedicação. Cara, foi um projeto incrível. E não teria sido a mesma coisa se não fosse você. Olê, 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 olá. Vizinha, vizinha. Ozzy, 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 a melhor é a Ivankozy. Ozzy, 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 a melhor é a Ivankozy. Inha, inha, inha. Ivankozy, inha, 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 inha. Ivankozy, inha, inha, inha. Ai, eu não acredito. Chapéu de palha boy. Nando, que presente para os fãs que é essa sua Ivankozy. Ela tá absurda do jeitinho que ela tem que ser. Cara, você é oda. Você fez perfeitamente. A Ivankozy tá incrível. Eu amo muito o seu trabalho. Sempre amei. Mas assim, ver na Ivankozy, cara... Quando eu assistia as cenas, o Glauco me mostrava às vezes as cenas. Algumas cenas que vocês tinham gravado. Eu ria demais, demais. Eu falava, é isso. É isso que o público merece. É isso que os fãs merecem. E eu venho aqui te parabenizar e fazer essa festinha junto com o Rufinho. Porque é o que você merece também. Um beijo. Te amo. Parabéns. Gente, depois que eu gravei a Ivankozy, eu nunca mais chamei a Carol pelo nome. Eu só chamo ela de Chapéu de Palha Boy. Dublar a Ivankozy pra mim tem sido um presente. É uma personagem claramente LGBTQIA+, que tem um papel importantíssimo no maior anime da atualidade. Eu, como um cara gay, eu me sinto muito feliz em poder dar voz a ela, usando o nosso pajubá, as nossas referências, com total liberdade criativa, podendo inspirar outras pessoas e dizer que tá tudo bem ser você, do jeito que você é. Então, fica aqui a minha gratidão ao Itiru Oda, ao Glauco Marques e a toda a equipe da Unidove. E pra você que acompanhou esse vídeo até aqui, além da minha gratidão, eu trouxe essa surpresinha pra você. Olá! Você sabe quem sou eu? Ah! Ih! Melhor coisa. Todo deslumbre foi embora. Pra quem não me conhece, eu sou Ivankov. Como uma deusa... Vamos fazer o close de beleza aqui. Muito obrigado, Luiz. Nada, meu. Aqui tá o arroba dele, Luiz Cantu. É o rei das maquiagens, tanto artísticas como maquiagens de beleza. É incrível, gente. Olha, só nesse cabelo aqui tem um apartamento em New Camelands. Tá? Expressão, close, joias. Joias eu não tenho. Mas é isso. Se você quer me dar de presente, um donate, uma joia, a minha coroa também não tá aqui. Ajudem esse cosplay a acontecer. E olha só, Netflix. Vocês estão fazendo um negócio aí com live action? Tô aqui, ó. Preparada pra atacar, tá, querida? Vamos lá, vamos contratar a mamãe. Ivankov Real. Vamos botar a hashtag aqui, ó. Quero Ivankov Real na Netflix. Não é? Gente, eu tô muito belíssima. Nem me reconheço. Pronto. Tchau, gente. Beijos. Death Twink. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.